Música Fala rapaziada beleza Bom fiquem sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui pra começar novamente a nossa série de Pixelmon 5.0.3 galerinha E bom, estamos começando aqui o episódio de hoje já com um Mega Blastoise na nossa frente velho Bom, pode ser que ele drope a pedra do Blastoise pra Mega Evoluir ou não Então velho, se vocês deixarem o like agora no vídeo, vai dropar a pedra Então mano, vamos todo mundo deixar o like E lembrando, quem deixa o like aparece no cantinho dos inscritos por salvos, demorou? Então mano, deixa o like agora, vamos lá Por favor galera, deixa o like Deixa o like pra vir a pedra, pra vir a pedra Vai, 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 vai Vai mano, tem que vir a pedra, tem que vir a pedra Calma, 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 calma Beleza, beleza, lá tamo, bêêêê Boa galerinha Nice Nice, eu falei velho O que é isso daqui? Eu vou pegar isso daqui, o resto pode dropar Boa galerinha, consegui uma Blastoise Beleza, também conseguimos uma Prism Crystal e uma Amulet Coin E eu tô... Ah não Lol Tem um monte de escordãozinho aqui, mano Lol Vamos jogar, vamos jogar Ultra Ball Será que ele fica na primeira Ultra Ball? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai galerinha, deixa o like pra ele ficar Deixa, 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 deixa Ai, achei que ele tinha ficado, tio Vai galerinha, deixa o like pra ele ficar no vídeo Pra ele ficar na Pokébola Vai galera, Ultra Ball Vai, 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 fica, fica, fica Ficou? Ficou, 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 agora ficou Ô, ô, cutiu Como assim, mano? Como assim não ficou, mano? Caraca Mano, já é badificado Olha lá, tá demorando um monte o waiting, mano Waiting, olha lá Não, eu vou ficar atacando ele com o Sandstorm, mano Que é a habilidade do Tyranneter Não tem o que fazer Ah, tio, vai, vai, fica logo, fica logo Vai, 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 vai Se eu der um ataque nele, ele vai morrer Se eu der um ataque nesse squirt, ele vai morrer Ai, meu Deus Tá tirando, né, velho Vou jogar Luxury Ball Vamos ver se ele fica na Luxury O Tyranneter foi também, mano, uma Dusk Ball, mano Ele aumenta a chance do Pokémon ficar na Pokébola Olha lá, quebrou também, mano Caramba, tio Para de resistir Fica logo Nessa outra ball Meu Deus Ficou? Caraca Vai, 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 vai Waiting, 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 waiting Vai, fica Galerinha, ó Vocês não estão deixando o like, mano Vocês não estão deixando o like, ó Ó Quando eu clicar aqui na Ultra Ball Eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de like aí embaixo Porque, mano Aí ele vai ficar Então vamos lá 3, 2, 1 Dá uma cabeçada no like Cabeçada no like Vai, vamos ver se vai entrar agora Vamos ver, vamos ver Cabeçada no like 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 Cabeçada 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 Boa, galerinha Bom, eu vou capturar mais um, mano Porque pode ser que ele venha com a nature melhor, né, velho Não vou gastar muito nesse escorto aqui, não, mano Vou gastar, mano, muito pouco Ó, ó, ó Galerinha, ó Cabeçada, cabeçada Vai, cabeçada Cabeçada Vocês estão ligados, mano A cabeçada faz diferença, mano Aquela cabeçada marota no like, vai Cabeçadinha Ó Vocês estão dando cabeçada, mano Nossa, parece que esse escortão é forte, mano Tá tirando vida no meu coisa, mano No meu tirante Caraca, tio Vai, 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 vai Fica, 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 fica Pediu Mano, você tá me irritando, Squirtle Você tá me irritando Daqui a pouco eu mato, sei Depois a culpa é minha Depois a culpa é minha, né, velho Depois a culpa é minha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, fica, 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 fica Tio, você tá tirando Mano, tô gastando todas as minhas outras balas no Squirtle No Squirtle Vai Dane, você não foi gastando minha outra bala aqui não, velho Ah, tá tirando, mano Ah, falou Falou, bala de Squirtle, idiota Ah, mano Pelo menos a gente pegou um, né Eu vou ver depois qual que é a nature dele Espero que seja uma nature boa, tá ligado Porque, mano Se for uma nature ruim, a gente tem que pegar outro Squirtle Porque daí não compensa evoluir ele pra Blastoise Se for uma nature ruim Eu nem sei qual que é a nature boa pro Squirtle, mano Depois eu vou dar uma pesquisada qual que é a nature melhor pro Squirtle, beleza? Bom, galerinha Eu vou lá pra casa agora, então Colocar as plaquinhas dos inscritos Vou ver também a nature do meu Squirtle E quando eu chegar, eu volto e mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já colo e mostro pra vocês Bom, galerinha Vamos lá então Uma das três plaquinhas de hoje, né Como prometido Se vocês deixarem muito like Eu vou colocar três plaquinhas De salve pra vocês, né Então vamos lá, mano Já foi nove plaquinhas Então vamos lá pro primeiro salve de hoje Deixa eu ver aqui quem que vai ganhar o salvezinho de hoje Lembrando aí que vocês querem receber esses salves Quer receber o seu nomezinho aqui no vídeo, mano Deixa o like no vídeo agora Porque é muito importante mesmo, beleza? Você só vai receber quem deixar os salves nos vídeos, beleza? Deixar o like no vídeo Então beleza Deixa eu vir aqui Abrir, mano Porque hoje realmente A minha internet não tá da nossa melhor não Não tá da nossa melhor não Mas tudo bem Lembrando, galera Que vamos ser mais dois E além desse hoje Eu vou ser Boruto, né E vamos ser também Pokémon X, beleza? Então fiquem ligados aí, beleza? Bom É... O primeiro aqui, mano É... Eita, travou tudo Eita, eita, travou tudo Meu Deus, tinha que gravar tudo É o Carlos... Carlos Gamer o nome dele? Carlos Gamer Então, mano, um salve, meu querido Muito obrigado por acompanhar o canal Por ajudar aí, beleza, mano? Isso significa muito pra mim, mano E valeu Um salve pra você Tá salvado, meu querido Vamos lá pro segundo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hum... É o Sr. Boy Sr. Boy Então, um salve aí pra vocês três, cara Muito obrigado por sempre Apoiarem o canal, beleza? Tamo juntão, mano Obrigado mesmo Vocês não sabem quanto isso me anima, velho E é nóis, velho Bom Vamos ver então o nosso Squirtle, mano Tem um PC aqui, eu acho Vamos ver, mano Eu não sei qual que é a melhor nature Pro Squirtle, mano Por ele ser um Pokémon aquático Pode ser que ele... Sei lá Sei lá, um Modeste Não, não sei O Blastoise, ele parece um Pokémon muito de defesa também, né? Vamos dar uma olhada aqui Status É, ele é calmo Ele é calmo Ele é rant Beleza Vamos ver os ataques É, ele só tem dois ataques Parece que eu acabei de pegar esse Pokémon, tá ligado? É Parece que eu acabei de pegar ele, tipo Do professor, entendeu? No começo Mas tudo bem Depois eu vou treinar ele Depois eu vou treinar ele Eu vou pegar outro Squirtle Mas, mano Pelo menos a gente tem a nossa pedra Pra transformar o Blastoise Em Mega Blastoise, né, velho? Beleza Aqui Ok Bom Vamos lá então, galera Eu quero fazer agora Eu quero evoluir o meu Froak, mano Que ele tá level 13, mano Se eu evoluir mais 3 levels Ele vai chegar no level 16 E vai evoluir pra Froakador E depois vai evoluir pra Mega Greninja Mano O Mega Greninja é zica, gente O Mega Greninja, mano É, mano Mano Não é Mega não, né? É o Ash Greninja Por isso que eu tô fazendo o Greninja já, galera Porque, mano, o dono do Pixelmon Ele já tá começando a fazer, mano As outras Mega Evoluções, tá ligado? Tipo, o Ash Greninja O Mega Sceptile Mano, todos esses Mega Pokémons Fodas, sabe? Igual tem no anime, mano Então, mano Eu tô começando a pegar já eles Pra deixar eles Mano, sabe? Tipo, que comigo já Porque quando eu lançar É só atualizar o mod do Pixelmon Que ele vai atualizar sozinho, né? Por isso que level que você é, Goldunk? Levo que você é? Eita, não dá pra ver se eu levo? Ah, dá pra ver sim Você é level 49 Beleza Vou tacar o Froak aqui antes Vai lá, Froak Beleza Agora atira, Hunter Beleza, Trash Beleza, já foi Já foi Nossa, vai evoluir Vai evoluir Aprender o Water Pulse Pulse Ih, que que é isso, mano? É um bloco diferente Pode dropar, ó E meu Deus Travou Travou Ai, meu Ah, não Bugou E agora? Quem que vai evoluir o meu Froak pra Fogadar? Ai, meu Deus Isso que me irrita as vezes, mano O Pixelmon, ele tá meio que crashando algumas vezes Ontem, quando eu fui gravar o Pokémon Shibu Ele tava crashando pra caramba também, velho Não sei se é do mod Porque acabou de atualizar, tá ligado, galera? Mas tá bem crashando, mano Várias vezes Mas tudo bem, né? Bom, galerinha Comenta aí embaixo também, velho Se vocês Qual Pokémon vocês querem que eu pegue, mano Porque pode ser que na próxima atualização Que vai lançar em breve Tenha as Megas Evoluções Então diga aí nos comentários Qual Pokémon você quer que eu já tenha Pra gente Mega Evoluir Nos próximos Na próxima atualização, beleza? Então vamos ver que leva que vocês são 31 tá suave já, eu acho Não, não, é o Froak É o Froak É o Froak Beleza 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 Aí coloca o Tyranter Aí o Tyranter dá um Nossa, ele tirou uma vidinha Trash E já era A 17, 18, 19 Smoke Screen Agora vai Mega Evoluir O que é isso? Get back Ué Olha lá, tá crashando Bom, galerinha Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mano Que tá crashando Todas as vezes que eu vou evoluir, mano Deve ser algum bug dessa nova versão, velho Eu vou estudar depois Eu vou falar com o dono do Pixel 1 Ver o que tá acontecendo Que não tá evoluindo os Pokémon, tá ligado? Mas deve ser porque recentemente atualizou, tá ligado? Então, mano Eu queria evoluir o meu Froak Pra Froak a Dire Isso consecutivamente Pra Greninja de episódio de hoje Porém, não vai dar, velho Porque tá acontecendo isso, tá ligado? Então, mano No próximo episódio eu vou trazer, mano Pra vocês o Greninja E nas próximas versões Nos próximos episódios Eu vou trazer o Ash Greninja Então, mano Fiquem tranquilos aí Mas, mano Me desculpe porque não é eu Opa, tem um boss aqui Ah, não, não é um boss não Isso é Shine? Não Então, infelizmente Não tá dando, velho Mas Eu espero que vocês entendam E apoiem aí, beleza? Bom, pelo menos a gente conseguiu A Pedra do Blastoise Conseguimos pegar um Squirt Conseguimos fazer várias coisas No episódio de hoje Então, eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, sabe Deixe seu like Se você for aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Fui!